Olá rapazes, esse vídeo é um alerta muito importante pra vocês. Eu tava assistindo vídeos no YouTube, como sempre faço, quando me deparei com esta thumbnail. Seduza qualquer homem assim. Irmãos, nós podemos estar sendo enfeitiçados, caindo nos truques das mulheres. E pra isso, eu vou fazer esse vídeo. Nós reagiremos a uma coach de relacionamentos femininos chamada Luísa Vono. E Luísa Vono, caso você esteja vendo esse vídeo, não me processe. Se você quiser pedir pra eu retirar, o meu e-mail está aqui na descrição. Muito obrigado. Enfim. Mas se você também é uma mulher que assiste aqui ao canal, vamos aprender juntos a como seduzir homens. E homens, vamos aprender a como não ser seduzido por qualquer mulher. Porque aparentemente qualquer mulher consegue seduzir qualquer homem. Nós precisamos nos defender. Onde vai estar nossa honra, caso qualquer mulher consiga tudo de nós? Mas, enfim, sem mais enrolações, o vídeo que nós iremos assistir se chama A Técnica Perfeita para se Tornar um Mulherão que Sabe Seduzir. Me parece interessante? Bora produzir um entretenimento de qualidade. Conheci meu possível M1. Estava fluindo. Ele me pediu em namoro, mas depois de um mês ele decidiu terminar. M1. O que é um M1? Um macho de nível 1? Será que elas estão nos categorizando? Bom, pelo menos a gente acaba de descobrir o primeiro código. Já estamos um passo à frente dessas mulheres sedutoras. Como que eu posso proceder quando aparentemente eu não fiz nada de errado, mas mesmo assim não dá certo? Que coisa, né? A gente associa a escolha do outro a uma falha nossa, a um erro nosso. O fato do cara não querer estar com você significa que ele fez uma escolha. É, faz sentido. Isso fala sobre ele e as escolhas dele. Não fala sobre você. Não é você que errou. O cara, ele tem todo o direito e todos nós temos de fazer escolhas. E dentro das escolhas dele, dentro dos critérios dele, talvez ele tenha percebido que não, não faz sentido estar com você. Você não atende aos critérios dele e está tudo bem. Uma coisa que a gente tem que parar nessa vida é de levar as coisas para o lado pessoal. Exatamente cara, você pode inverter isso para homem e também usar na sua vida. A menina da sua escola não quis ficar com você, a da sua faculdade, o seu trabalho, sei lá. Só porque você é um gordão, comedor de cheetos, que é pobre e não faz nada da vida? O problema é dela. Por que ela foi lá querendo um maromba rico com uma BMW? Ela que escolheu mal. Você tem o seu charme natural. O seu fedor nas axilas. Ah, eu quero um cara que toma banho. Ah, tudo frescura cara. Ache uma mulher que goste de você do jeito que você é. Cara, eu não vou parar de comer cheetos e começar a tomar banho só para a mulher gostar de mim. Eu preciso me sentir bonito do meu jeito. Não leve para o lado pessoal. Isso se trata de escolhas. Vai ficar bem mais leve dessa forma, né? Leve? Como assim? Eu queria continuar gordão. Desculpa, parei. Volta o vídeo. Isso não impede que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente aprenda, que a gente se melhore. Pronto, ela destruiu tudo que eu falei até agora. Mas era só uma piada, tá galera? Não foi um argumento sério. Fica tranquila, melhore e segue, porque isso não tem nada sobre você, né? Não necessariamente é sobre você, e sim sobre ele, tá bom? Apenas segue sua vida, continua tendo sua vida interessante aí. Hashtag vida interessante. O que fazer quando, Mari? O que fazer quando você saiu com o cara? O papo é super legal, tem diversão, em troca de experiências, só que ele tem uma mania de... Uma mania de levantar e ficar gritando... Ah! 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 Não, meu Deus do céu, mano. Oi, tudo bom? Essa atitude eu não aceito, então muito obrigada. Foi um ótimo encontro. Desculpa. Foi uma boa piada. Tá bom, galera. Vamos voltar e ver o que realmente ela falou. O que fazer quando você saiu com o cara? O papo é super legal, tem diversão, em troca de experiências, só que ele tem uma mania de ficar olhando pra outras mulheres. E isso é uma atitude que não se encaixa nos meus critérios. Como que eu posso falar pra ele, que mesmo que tenha sido um encontro super legal, a atitude dele não é algo que eu aceitaria? Exatamente desse jeito que você escreveu. Exatamente assim. Oi, tudo bom? Essa atitude eu não aceito, então muito obrigada. Foi um ótimo encontro. Eu também tenho uma dica interessante pra quando isso acontece. Pegue um garfo, fure o olho esquerdo do homem e fale assim. Da próxima vez que você olhar para outra mulher, eu irei furar o seu outro olho. Sempre funciona, cara. Óbvio. Já perceba uma coisa. Isso é um sinal sobre quem ele é, tá? Ele talvez seja um cara inseguro, talvez ele seja um cara que necessite de autoafirmação. Ou talvez ele esteja tentando praticar o NoFap. Talvez na primeira semana do NoFap. Verifica se não é setembro, porque daí até dá pra entender esse cara. Quando você conversa, você garante que você fez a sua parte. E a forma de falar isso, então, é exatamente como você escreveu. Olha, eu adorei ter te conhecido. Nosso encontro foi ótimo. Eu percebi que a gente tem várias coisas em comum. Ou a gente tem sintonia em X, Y e Z. Mas o fato é que eu percebi que quando a gente tá junto, você acaba olhando pra outras pessoas. Isso não é algo que faz sentido pra mim. Isso definitivamente não tá nos meus critérios pra ter um relacionamento incrível. Então eu prefiro que a gente pare por aqui. Meu Deus, olha a maturidade e a clareza dessa mulher. Cara, se mais pessoas fossem como ela, nossa sociedade tava resolvida, cara. Nossa, pronto. Conseguiu me seduzir? Pegue todo o meu dinheiro, Luiz Avono. Só não vai se encerrar a história se realmente ele te provar, te mostrar, de alguma forma, com atitudes principalmente, que ele não é esse cara que olha pra outras mulheres. Muito cuidado, porque ele pode ser o cara que vai vir falar pra você assim, não, mas veja bem, não é bem assim, você tá enganada. E aí já tem outro sinal aí, né? Que o cara tá querendo te enrolar. Tá querendo passar a conta pra você de uma coisa que é dele. Que ele tem que pagar lá, né? Ah, eu sabia. Pronto. Agora quer que o homem pague a conta. Ah, toda mulher é assim, tudo igual, essas cuié, cuié na net. Então parece que eu alcancei a super misoginia. Pelo amor de Deus, tá, galera? Obviamente eu sei que não foi isso que ela quis dizer. O que fazer quando, Comari Toledo, manda mais uma? O que fazer quando a gente é muito menininha, muito meiguinha, muito ingenuazinha? Como que eu posso me tornar um mulherão que sabe seduzir? Ah, eu sei, eu sei. Se inscreva no desafio de 21 dias, porque ele tá com inscrições abertas. Alô, eu quero falar com o agiota. Isso mesmo. Eu preciso de mais dinheiro imediatamente. Fala, gera o boleto lá, efetua o pagamento, garante a sua vaga, porque depois a gente não tem data pra abrir esse negócio de novo. Graças a Deus, Luísa, pare com esses treinamentos. Eu não aguento mais ser seduzido pelas mulheres. Tem um problema você ser menininha, você ser ingênua. Qual é o problema, digamos assim? É quando a gente tá incomodada e a gente quer ajustar alguma coisa em nós. Porque não tem problema, gente. A gente ter o dente torto, ter o cabelo assim, ter as pernas finas ou as pernas grossas, ou falar assim ou falar assado, ou ter o tal sotaque, ou ser menininha, ou ser mulherão. Eu não aguento mais ser uma menininha, Luísa. Eu quero ser um mulherão. Me ajude. Uma técnica muito incrível da PNL, né, da Programação Neurolinguística, que fala da modelagem. Você conhece modelagem? Ah, eu sempre faço modelagem aqui. Olha, modelagem. Olha, olha quanta... Olha. Modelagem significa o seguinte. Você mira em alguém que você admira, que você fala, Pô, essa pessoa tem uns trejeitos, uma forma de ser, de levar a vida, que eu acho interessante. E aí você modela a pessoa. É tipo, copia, entendeu? Mas você se inspira nela pra trazer elementos pra sua vida também. Então você começa a perceber que essa pessoa, ela usa as mãos. Hum, olha aquele cara bonitão. Ele está usando as mãos. Qual é o jeito certo de lavar a mão? Uma quantidade boa de sabão. Ainda com a mão ensaboada, eu pego isto aqui, olha, abro a torneira e eu enxago as mãos. Eu tenho mãos também. É isso. Então, modele pessoas que você se inspira, que você admira. Com essa técnica, o seu cérebro entende que esse é o novo formato que vocês vão viver, que vocês vão agir. E uma coisa entra em congruência com a outra, né? Porque quando você está modelando, você está fazendo algo que é externo. Você está fazendo movimentos. É a voz, é o jeito de andar, é o que falar, né? E aos poucos, a sua mente vai entrando nesse padrão, nesse novo padrão. E fica uma coisa congruente. Donald Trump. O que Donald Trump está fazendo? Eu preciso ficar mais laranja. Eu preciso ficar mais laranja. Então, fica aí essa dica, essa técnica da modelagem. Agora, me conta aqui qual dessas informações você vai levar pra sua vida. E se inscreva aí no desafio de 21 dias de inscrições por pouco tempo. E é isso. Deixa seu like no vídeo. Está devidamente likeado, Luísa? Por favor, não me dê strike. Bom, o intuito desse vídeo era para ensinar vocês homens a não serem facilmente seduzidos por qualquer mulher. Mas o resultado foi apenas eu seduzido por esta mulher. Tô brincando, tô brincando, galera. Bom, pessoal, mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não levem nada do que eu disse aqui a sério. Isso foi apenas entretenimento de qualidade duvidosa pra vocês. Pessoas de caráter duvidoso. É isso, galera. Falou, fui!